Gente, pra fazer a nossa tartaruga, vamos precisar de uma cabaça nesse formato, tá? A gente vai deixar ela de molho, ou colocar um panozinho úmido e depois raspar e lixar, tá? E vamos pintar ela de branco usando essa tinta aqui, ó. Tinta PVA, ou então a que eu sempre gosto de usar, que é o esmalte à base d'água pra madeira. Nós vamos passar três mãos, tá? Com um pincel. E eu vou, volto mostrando pra vocês. Pronto, gente, ela já tá assim, branquinha, tá? E agora a gente vai fazer a pinturinha aqui pra ela ficar na formazinha de uma tartaruga, tá? Eu peguei um pouco de branco e coloquei um verde bebê, tá? E com o pincel a gente vai fazer aqui os primeiros riscos, onde a gente vai querer que fique o casco, tá? Eu vou vir pintando bem por aqui assim. De verde aqui por baixo. Quase todo. Toda essa parte aqui eu vou pintar de verde. Olha só, depois que eu marquei aqui, ó. Aqui vai ficar branco por enquanto. Eu vou pintar aqui essa parte de verde, ó. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto